Esse aqui é o nosso desafio de compreender essa personalidade jurídica que é uma federação. Eu continuo pré-candidata majoritária junto com o senador Reguffi pelo Cidadania. Aqui nós temos o PSDB que o senador continua pré-candidato a governo do Distrito Federal pelo PSDB. Agora, quando nós falamos de uma federação, nós temos que unir essas forças e contemplar e construir uma alternativa. Então, eu continuo, o Cidadania continua tendo uma pré-candidata ao Senado Federal ou à vice junto com o senador Reguffi. Nós continuamos aí reconhecendo os senadores ao si como pré-candidato do PSDB. Agora, falar em nome da federação só podemos falar em nome do colegiado. E esse colegiado ainda não tomou decisão.